Ô, Esté, o Nico avisou que toda semana tem highlight de membros de Brawlhalla do Hello Kitty Fancy. Meu, eu... E eu no highlight? Que isso? E eu no highlight? Coloca o Damiani lá, marca ele. Marca ele. Brá. Nossa! Na hora correta, gente. Tome. Fazer. Muito louco. Isso, meu Deus. Isso, meu Deus. Isso, meu Deus. Eu vou passar muito queijo coalho. Vai tocar com seus poderes e anima lima de neves. Que irás iluminar até você sair de viagem. Me confundir filhos de queijo coalho. Da cor do da ponte da sua colada. Vestido de sombra. Segundo. Os caras tão queijo. Ganhei. Ai! Que peguei. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, mano. Dá um sig, velho. Que peguei. Me confundir filhos de queijo coalho. Que se sabe. Me confundir filhos de queijo coalho. Me contem com seus poderes e animais. Não vai ficar ali. Me confundir filhos de queijo coalho. No Brasil, não vai ficar ali. Se sabe. Um sangue de tanto o TO. Um sangue de tanto o do. Se o sarro do chão. Ele será. O que é isso? 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 Fala, Fala O que é isso? Fala Ai, quem? Ele está muito bem E eu quero ir a Lucy Eu vou fazer a Lucy A gente tem um porquinho 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 A CIDADE NO BRASIL A perda Esse aqui é meu ultimo video Deu de Deus?